E aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, no vídeo de hoje eu vou trazer o tão esperado review da Kukri VIP mano, que desde que ela foi anunciada muita gente tava me pedindo, perguntando se eu ia fazer esse review e beleza mano, tamo aqui fazendo um review Rapaziada, eu não vou falar sobre a atualização em si aqui, se você quiser dar uma olhada, eu vou estar colocando aí na descrição tudo que veio da atualização, o link você vai dar uma olhada aí, tudo que veio Mas nesse vídeo, como vocês já estão vendo, eu vou falar só sobre a Kukri Mano, você podia adquirir essa arma por 68 mil ZPs na pré-venda dela mano, que foi do dia 4 ao dia 11 de julho E junto com ela sempre vem aqueles bônus, tá ligado? É, como o M4A1 Rosita, a Colt Yellow Pistoleiro por 30 dias e vários outros bônus aí que vieram junto com ela Se você perdeu a pré-venda mano, você infelizmente só pode adquirir ela na loja do Crossfire por 98 mil ZP Cara, e como toda VIP, ela tem seus bônus em game cara, ela dá 120 de experiência a mais durante as partidas Ela tem a punhadura de dragão, o saque de dragão, a velocidade de dragão, a dinastia de dragão Ela também dá 30% de experiência para todos os jogadores na sala e 20% de GP para todos os jogadores na sala Eu vou falar mais um pouco sobre esses bônus mais pra frente Pra eu começar aqui e falar sobre ela mano, eu vou tá soltando os danos aí pra vocês Eu queria agradecer primeiramente aí ao Ninja, que foi quem me ajudou aí a tá pegando os danos E cara, vamos aí pra os danos dela sem capacete e sem colete mano O Slash dela na cabeça tira 100, no peito 70, no estômago 80, nos braços 50, nas pernas 50 e nos pés 50 O Stab dela é 100 em todas as partes do corpo, só lembrando, esses danos que vocês acabaram de ver é sem colete, sem capacete Agora vocês estão vendo os danos com colete e com capacete mano Ela tira 88 na cabeça, 56 no peito, 64 no estômago, 50 nos braços, 50 nas pernas e 50 nos pés O Stab também é a mesma coisa, é on-heat em toda parte do corpo, ou seja, 100 em toda parte do corpo Vocês podem ver que é um dano básico de todas as Kukri's, a diferença dela, muita gente tava perguntando Principalmente se tinha diferença entre ela e a Kukri normal em relação aos danos Tem sim cara, ela ganha 10 pontos de dano a mais no estômago, a Kukri normal tira 70 no estômago enquanto ela tira 80 Eu vou começar falando aqui sobre um dos bônus dela, que é Empulhadura de Dragão Que cara, simplesmente é nada mais do que você poder sacar ela mais rápido do que as outras armas brancas Eu fiz um comparativo entre ela e a Kukri normal, eu vou tá colocando aí na tela pra vocês Vocês podem ver que tem uma diferença, mas mano a diferença é mínima, tá ligado? É poucos milésimos, tá ligado? Então não, isso pra mim não fez muita diferença Outro bônus que ela também tem é o saque de dragão mano Que permite a você, você trocar tipo da Kukri pra pistola, da Kukri pra arma primária No caso uma AK, uma AWM mais rápido Eu fiz um comparativo também, vocês podem ver aí E cara, esse sim, eu senti que tem diferença, tá ligado? É uma diferença notória E mano, pra quem gosta de jogar de sniper, cara, essa arma vai ser fantástica, tá ligado? Porque tipo, vamos supor, o cara bota ela com a AWM VIP A AWM VIP, a troca dela de arma já é rápida, tá ligado? E com essa arma praticamente, mano, você não vai ver nem animação Vai ver só a arma na sua tela aparecendo e saindo, tá ligado? Outro bônus que ela também tem é a velocidade de dragão Que ela é mais leve do que as outras armas brancas E se eu testei, realmente é Ela é um pouco mais leve, a diferença não é grande Mas ela é um pouco mais leve do que as outras armas brancas Não tão leve quanto um soco inglês Mas ela é um pouco mais leve do que, vamos supor, um machado Do que a própria Kukri normal E, mano, eu sei que a galera vai perguntar também sobre a distância Que o alcance dela se é maior Mano, o alcance dela é a mesma coisa da Kukri normal, beleza? A mesma coisa de um machado, a mesma coisa de uma pá E, cara, um outro bônus que ela tem É a dinastia de dragão Que, cara, simplesmente Não é nada mais do que quando você dá um stab no seu inimigo Ele meio que exagera, tá ligado? Ele vai pra trás assim Ou dá uma cambalhota É só não faz... Mano, esse bônus só muda da forma do inimigo morrer Beleza, cara Já falei aqui sobre os bônus dela Agora eu vou falar lá sobre o slash e o stab Muita gente tava me perguntando Se realmente ela era mais rápida do que a Kukri normal Cara, ela não é Eu vou tá colocando... Eu fiz um comparativo Eu vou tá colocando aí nela pra vocês verem O stab e o slash dela é a mesma coisa Eu só fiz com o slash Mas o stab é a mesma coisa, beleza? Então, mano, de considerações finais aqui Mano, eu deixo dizendo aqui que essa arma é uma arma muito boa Tá ligado? Ela deixa muito pouco a desejar Eu acho que só o que ela deixa a desejar É no caso do preço, mano A galera sempre tava fazendo questão disso Eu fiz a compra dela na pré-venda No caso, eu comprei por 68 mil do ZP Então, cara É, eu não achei o preço tão justo Mas vai, velho E, mano, se a galera for comprar agora Ela não tá mais na pré-venda Se você só adquirir ela na loja Você pode adquirir ela por 98 mil Realmente, cara É muito dinheiro pra uma arma branca Eu também achei muito dinheiro Mas, cara, eu sempre fui muito fã de Kukri E, velho, essa Kukri pra mim ficou mais show ainda, tá ligado? Kukri pra mim, no caso até Pronto, eu já vou falar aqui da Kukri VIP É uma arma muito show Tanto pra você jogar confronto entre equipes Um modo fantasma Porque, cara, o legal do modo fantasma É que você tem que ter uma faca que, tipo Seja fatal E, tipo, esteja uma distância legal A Kukri tem uma distância muito boa E, cara, o stab dela é sem todas as partes do corpo Se você estiver jogando modo fantasma Você acertar um stab Mano, chau pro cara Partiu cova, tá ligado? E, velho, o slash dela também, velho Melhorou esse bagulho aí De 10 pontos a mais no estômago Do que a Kukri normal É um slash que, cara Se o cara tiver sem capacete Você der um slash na cabeça Também tira sem Então, cara Eu acho que ela é uma arma, assim Muito boa, tá ligado? Eu acho ela tão boa Que ela é mal balanceada O slash dela Eu acho ainda muito bom Pelo fato do stab dela Ser sem todas as partes do corpo E o slash Ainda matar com um slash na cabeça, tá ligado? Mesmo o cara tendo sem capacete Velho Eu acho que, mano Essa arma ficou top Gostei, velho Eu acho que, mano Vamos colocar aí, né? Primeira arma Das armas tops aí Eu deixo ela em primeiro lugar Cara, pra mim A Kukri e a Pá Eram as melhores armas do jogo Elas ficavam disputando ali Entre o primeiro lugar Pra ver quem é que ficava com o primeiro lugar Tá ligado? Mas, cara Com a Kukri VIP Eu digo aqui Realmente Essa arma, pra mim É a melhor arma do jogo Atualmente A galera também pergunta, mano Vale a pena ou não, Strider? Véi Eu acho que valia a pena Na pré-venda Por causa que Ela, você Comprava ela por 68 mil Do ZPs E aí tem os bônus, ali São vários bônus Várias armas Que futuramente Também vou fazer gameplay Mano, eu acho que Hoje em dia É por ser uma arma branca Na loja agora Do jeito que ela tá Por 98 mil do ZPs Sem ser na pré-venda Mano, eu acho que Não vale tanto a pena Beleza? Mas, rapaziada Mano, foi esse o review Se eu errei alguma coisa Me desculpe Se eu esqueci de alguma coisa Me desculpe também Desculpe pela gameplay Mas, cara Se você gostou Gostou Deixa o joinha aí Pra fortalecer Não esquece de curtir Minha página no Facebook Que tá aí na descrição Curta lá Me segue no Twitter Que também tá aí na descrição E é nóis, rapaziada Compartilha esse vídeo Pra um coleguinha teu Vai mostrar aí a ele Ele que tem Kukri VIP Manda aí pra ele E eu agradeço, beleza? Falou, rapaziada Fui E até mais Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí